Que a política do Inter é, no mínimo, conturbada, todo torcedor sabe e não é de hoje. E nos últimos tempos tem crescido o número de conselheiros do Internacional insatisfeitos com a atual gestão. Aliás, assim como também tem crescido o número de torcedores insatisfeitos com a atual gestão do Internacional. Recentemente, por exemplo, nós tivemos movimentos de conselheiros da oposição exigindo esclarecimentos sobre a situação financeira do Internacional e também sobre o caso Luca Drummond. Inclusive, não ficaram nada satisfeitos com as respostas do clube. Só que agora, um outro movimento político do Internacional está exigindo a renúncia do presidente Alessandro Barcelos. E não somente do presidente Colorado, mas também de todo o conselho de gestão. Ou seja, de toda a atual direção do Internacional. O movimento em questão é o Tradição Popular Colorado. Um movimento que, neste momento, conta com sete conselheiros no Conselho Deliberativo do Internacional. Através das redes sociais, eles apontam a atual gestão do clube, segundo eles, como a pior gestão da história do Internacional. Tanto em termos de resultados dentro de campo, com diversos fiascos, como também na parte financeira. Enfim, tem um comunicado bem grande nas redes sociais deste movimento político e sendo comentado por diversos conselheiros da oposição de outros movimentos políticos. Então, se já não bastasse conselheiros da oposição estarem exigindo esclarecimentos por parte da gestão e mostrando muita insatisfação, agora, oficialmente, um movimento de conselheiros pede a renúncia de todo o conselho de gestão. Só que cabe ressaltar, para colocar qualquer pauta deste tipo, ou de impeachment, igual alguns conselheiros já falam, em discussão tem que ter, no mínimo, 25 assinaturas. Esse movimento é pequeno, tem somente sete conselheiros. Só que, como eu te falei, diversos conselheiros de outros movimentos políticos estão comentando nessa publicação, inclusive dizendo que podem contar com a assinatura deles, caso seja preciso. Então, no momento, obviamente, embora seja um pedido forte, oficial, por parte de um movimento que faz parte da política do clube, não interfere e não afeta em nada a atual gestão. Só que, se realmente tiver a assinatura de outros conselheiros, como estão se organizando e demonstrando vontade nos comentários, bom, aí vira uma discussão que pode ganhar preço, digamos assim. Como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, não tem por que enrolar, a merda pega preço. Então, basicamente, é essa situação. E eu quero falar algumas coisas contigo e dar minha opinião rapidamente sobre isso, já que eu sou sempre sincero contigo que me acompanha. É inegável que a atual gestão, em termos de resultados em campo, é um fiasco. As finanças do clube também não vão nada bem, principalmente com as grandes contratações feitas no início desse ano. Afinal, o Inter fez um grande investimento e não conseguiu bater nenhuma meta orçamentária. Justamente por causa dos fiascos em campo. Só que eu acho um completo exagero esse discurso de que é a pior gestão da história do Internacional. Sendo que, recentemente, nós tivemos a gestão de Vitório Pífero, que não somente rebaixou o Internacional, como também colocou o clube nas páginas policiais. Colocou o clube em um grande, aliás, um suposto grande esquema de corrupção. E isso é coisa recente. Não tem como a gente dizer que, sim, uma gestão que não está bem financeiramente, que não está bem em resultados, é pior do que uma gestão que, além de rebaixar o Internacional, deixar um caos financeiro, também colocou o Inter nas páginas policiais. Então, assim, eu acho um exagero nesta parte, mas é inegável. A atual gestão do Internacional não é boa. Está devendo muito. E o torcedor está de saco cheio. Não à toa, cada vez cresce mais nas redes sociais e também na política do clube, movimentos querendo a saída do atual presidente do Internacional e de toda a sua gestão. E sobre o discurso de impeachment, como eu já ouvi de alguns conselheiros e trouxe aqui para ti no canal, só tem uma maneira disso acontecer. Se realmente descobrirem e comprovarem algum ato criminoso ou fraudulento da atual gestão. No momento, não tem absolutamente nada. Não há base para o impeachment da atual gestão do Internacional. Falta de resultados em campo ou problemas financeiros não justificam legalmente o impeachment. Então, basicamente, é essa a situação. Há este pedido de renúncia por parte de um dos movimentos políticos. Há uma insatisfação cada vez maior dentro do próprio Conselho Deliberativo do Internacional. Mas, ao menos até o momento, não há uma base legal para o impeachment da atual gestão do Internacional. Agora, sendo a parte política, vamos falar de dentro do campo. Eu quero falar sobre dois laterais contigo, dois nomes contigo. O primeiro deles, do lateral Paulo Victor. Lembra dele? Pois é, ele ainda tem contrato com o Internacional, mas está emprestado ao Ceará. Inclusive, é reserva lá no Ceará. Por que eu estou falando dele? Porque o Inter exigiu a volta dele. Então, Paulo Victor está retornando ao Internacional. Isso porque, quando o Inter emprestou ao Ceará, o empréstimo que ia até o final deste ano, justamente quando chega ao final o seu contrato também com o Internacional, o clube colocou uma cláusula de liberação, caso seja necessário. Então, o Inter recebeu uma proposta de um time europeu e exigiu essa volta do Paulo Victor. Então, o lateral esquerdo está voltando ao Internacional, mas calma, torcedor colorado. Pelo menos, inicialmente, ele não deve ganhar oportunidades. O Inter está exigindo um retorno, porque vai vender o jogador. Então, o Inter ainda vai conseguir embolsar um dinheiro pelo Paulo Victor antes do fim do contrato dele, porque acaba no final do ano. Acabando no final do ano, o Inter não ganha um centavo. Então, surgiu essa proposta de um clube europeu. O Inter não perdeu tempo, exigiu o retorno. O Paulo Victor está retornando e deve ser vendido pelo Internacional. E outra situação em relação ao lateral Rodinei, velho conhecido do torcedor colorado. Ele que está no futebol grego e, inclusive, está muito bem por lá. É um dos principais jogadores do Olympiacos, da Grécia, e recentemente foi campeão por lá. Por que eu estou falando dele? Porque hoje o pessoal lá do Voz do Gigante disse que o Inter fez uma sondagem, procurou mais informações em relação ao Rodinei. E mais, também afirmaram que o Rodinei hoje é o ficha 1 do Internacional para a lateral direita. Afinal, o clube perdeu o Hugo Malo e agora perdeu o Bustos. Não tem lateral direita, inclusive, para a partida agora contra o Atlético Paranaense. Então, eu fui atrás de algumas informações em relação a isso. Primeiro, com pessoas do Inter que me negaram qualquer interesse, negaram qualquer procura do Inter pelo Rodinei. E, pelo lado do empresário do jogador, do staff do atleta, também há uma negativa total. Ele alega que não foi procurado pelo Internacional em nenhum momento. O Inter não fez nenhuma sondagem pelo Rodinei, que ele está muito bem no futebol grego e tem contrato a cumprir por lá. Então, tanto pela parte do Internacional, como também pela parte do jogador, do empresário do jogador, ambos negam a informação, ambos dizem que não há absolutamente nada que não houve sequer procura. A informação que eu tenho e que eu já trouxe para ti, que me acompanha por aqui, é que o ficha 1 é o lateral Eric, revelado pelo Internacional e atualmente no futebol dos Emirados Árabes. Essa seria uma contratação muito difícil, é outro jogador que está muito valorizado, que, inclusive, tem proposta do futebol europeu, mas é o jogador preferido do Internacional para a posição. Sinceramente, até este momento nada indica que venha, mas ele é o ficha 1. Sobre o Rodinei, o que eu tenho é o que eu recebi por parte de algumas fontes importantes no Internacional e também por parte do staff de que não há absolutamente nada. E agora, com o término das informações, eu quero a tua opinião. O que que tu acha deste movimento político pedindo a renúncia de todo o Conselho de Gestão do Internacional? O que que tu acha dessa manifestação? Repito, é um movimento político que está dentro do clube, tem conselheiros no Internacional. O que que tu acha dessa situação? Como tu avalia a gestão Barcelos até aqui? Contando tudo, contratações, falta de resultados, a parte financeira, vamos trocar aquela ideia bacana de sempre. E se tu gostou do conteúdo, não conheceu o canal, é coloradaço e gosta sempre muito bem informado, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!